O que é o tempo passar? Na janela da saudade, o pensamento leva e traz Para uma vez no tempo que não volta nunca mais Na janela da saudade, o sentimento navega E nos braços do passado a emoção me carrega As imagens estão vivas, nada cai no esquecimento Registro da minha mente de alegria e sofrimento Me perco em recordações no silêncio interior Olhando cores e estrelas na obra do Criador Antes do esclarecer o sol calmo na tardim Me lembra de uma prece dentro de uma igrejim Para quem vive na cidade longe do cheiro da réu Sofre por ficar distante das belezas desta terra É bruçado na janela, sinto o vento e a garoa Que vontade de pescar no riacho ou na lagoa Tenho alma de caipira e um coração sertanejo É vivendo de lembranças que a minha vida revê Na janela da saudade, o pensamento leva e traz Para uma viagem no tempo que não volta nunca mais Na janela da saudade, o sentimento navega E nos braços do passado a emoção me carrega